O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresça em Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em E que diminua eu, pra que tu cresça em Senhor, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, ele vem me buscar, e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, ele vem me buscar, e com ele eu irei. Jesus, o Messias está guardado, ele vem me buscar. Jesus, o Messias está guardado, ele vem me buscar. Essa dourado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Nossa retenção Se deu e o céu se abriu A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Eu crê no nome de Jesus Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadê as quebrar, cadê as quebrar, cadê as quebrar O exército surgiu O exército surgiu O exército surgiu Pra cadê as quebrar, cadê as quebrar, cadê as quebrar Cadê as quebrar, cadê as quebrar, cadê as quebrar O exército surgiu Ouço cadeias quebrando Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me compreende ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que posso sempre andar com ele Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei pra onde eu tenho Tem tudo a ver com ele A cruz é pra nascer o amor por mim E mesmo se eu vá calar O teu amor vai sustentar tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Uma lágrima é preciosa e tem muito valor Ela vai subindo, vai chegando ao trono do Senhor Mas pra tudo existe um tempo De chorar e até de suplicar Mas o tempo de sua vitória ainda vai chegar Eu não sei como vai sua vida nem a sua história Mas de uma coisa eu sei Tenho certeza que é chegada sua hora Acredite, é hora de vencer Deus está apenas testando você Toda lágrima que derramou Hoje vai ter vitória Pra cada lágrima recompensa Hoje a tua luta vai virar invenção Deus não esqueceu Nem sequer o momento De suas promessas Todo sofrimento Hoje chegou ao fim Tá chegando o relágio Hoje para ti Acredite, tenha fé Deus fugiu é Você vai conseguir Ai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Sobre nós Assim como nós perdoamos Aqueles que nos ofenderam Libera sobre nós O teu perdão Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Assim na terra Como nos céus Não nos deixes cair Mas livra-nos do mal O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Nos dá hoje Senhor Teu é o reino Tu é a glória Teu é o domínio E o poder Teu é o poder Pai nosso Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Assim na terra De cada dia De cada dia Nos dá hoje Senhor Teu é o reino Tu é a glória Teu é o domínio E o poder Teu é o poder Pai nosso Pai nosso Vem ao teu reino Tua vontade Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Vem aos teus canços Te darei A minha bênção Doces palavras te dão Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Te darei Te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Ou pelas águas das fontes Eu não procuro por coroas 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 Eu não procuro Eu해rend lernen Mas não procuro por coroas Eu pedi Ele não procuro por coro.. Euствовал sempre que reality Eu sou viver mais cores Tchau. 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 Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença, o meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o teu poder Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho aqui Chorar, te servir, eu não quero Sofrer contigo é bem melhor Não se importou ser pobre Mesmo sendo o mais nobre Dos céus o mais amado Deixou ser odiado Rompeu todos os limites do amor E todos são melhor sacrificou Eu penso se sou eu no teu lugar Vaidades me fariam tropeçar Deus que é invisível, não para de fazer A gente não faz nada, mas só quer aparecer Oh Deus, me ensina Essa humildade divina Seu coração confunde minha mente racional Sua simplicidade restaurou essencial Oh Deus, me ensina Essa humildade divina Sua dignidade Minha futilidade Sua vida ilibada Minha carne deformada Eu sou tão diferente de você Tão longe do que eu deveria ser Mas teu amor me reconectou Minha maldição em bênção transformou Deus que é invisível, não para de fazer A gente não faz nada, mas só quer aparecer Oh Deus, me ensina Essa humildade divina Oh Seu coração confunde minha mente racional Sua simplicidade restaurou essencial Oh Deus, me ensina Essa humildade divina Oh, 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 oh Dê o sangue, leva-me além A todas as alturas, onde ouço a tua voz Fala de tua justiça, pela minha vida Jesus deixa o teu sangue Tua cruz, mostra tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue É que nos lava os pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Muitos me conhecem Pelo nome Outros me conhecem Estou te ouvir falar Alguns São de perto São de perto Outros de longe Com licença Eu vou Me apresentar Me apresentar Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecer o começo Mas conhecer o começo O pão da vida Jeová Eu sou a luz Do fim do túnel A força quando a sua Acabar E se precisar É só chamar Não preciso De formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou a chama Não é sobre Religiosidade Eu quero intimidade Eu tenho um pai Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos Tu só quer meu coração Estou abraçado Mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada Mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei Que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender Mas que eu preciso aprender A confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Não saberia Eu sei que eu não sei que o amor Eu sei que o amor Eu sei que o amor E por que me amas? Apesar das feridas Apesar das recepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para cuidar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu furo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu furo de tudo Que te vai chorar As muitas gerações Rendidas em louvor Cantando ao poder Uma canção Os que te se foram E os que amam de crer Cantando ao poder Uma canção Teu nome é o exalto Teu nome é o exalto Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clã Santo Santo Toda criação Santo Exaltado És Santo Santo Para sempre O teu povo O teu povo canta Santo Santo Senhor Rei dos Reis Santo Tu sempre serás Santo Tu sempre serás Santo Santo Quero Quem nunca chorou aos pés da cama Quem nunca aclamou Sem nem falar Se sentiu no Vale de ossos seus Sem ter força e ânimo Pra levantar Hoje venho Com autoridade Pra te olhar nos olhos te falar, profetizo que hoje os teus sonhos em nome de Jesus vão se realizar, ossos secos hoje ressuscitarão, todo vale tem o tempo pra afindar, e se os teus tratos se espalharam pelo chão, Deus faz um reboliço pra te juntar, sobre esse vento que traz aflição, Deus vem com outro que traz restauração, e o cenário que era vale, ossos secos, Deus faz ter vida e ter um novo começo, o que se encontra morto, passa a ter vida, então profetiza, então profetiza, o que se encontra morto, passa a ter vida, então profetiza, então profetiza Não há outro como tu, soberano e infiel, não há outro como tu, soberano e infiel, não há É a tua apa e nova e da mistura e fim É a tua ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, tu és Jesus Soberano e fiel Tu não há outro corpo Quem não solta terá que ser Tu és, tu és tua mãe Vou pegar isso, enfim É tu ar que eu me sinto, tudo pra mim Tu és Jesus, tu és Jesus É tu ar que eu me sinto, tudo pra mim Tu és Jesus, tu és Jesus Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Eu não posso ficar de pé É tu ar que eu me sinto, tudo pra mim Eu não posso ficar... Eu não posso ficar de pé Eu não posso ficar de pé Eu não posso ficar de pé Que não é Eu não posso Eu não posso De te dar uma droga Eu não posso Eu não posso Ficar de bem De te dar uma droga 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 Só que eu quero De te dar uma droga O levo A droga De te dar uma droga Cl HELP Quando você Dois Eu sou a luz do céu Eu a este altar Mostra mais o fogo Viva Deus e o fogo Eu a este altar Mostra mais o fogo Tu és minha vida Jesus És meu amigo E a tua vontade Doce Espírito Meu alimento Sem ti Não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A tua presença É tudo que eu preciso A tua presença É meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te ouvir Ainda me lembro Quando um milagre eu perdi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bênçãos que não tem fim Perco as contas Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Eu posso Passo em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Uma fase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tenho por ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus eu tenho tantas bênçãos Mas posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Seus bênçãos eu irei contar Seus bênçãos eu irei contar Seus bênçãos eu irei contar Um, dois, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Sinto A glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Algo sobrenatural E até a paz 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 Eternal Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou a chamba Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Apocalipse 16 Reblusou E tudo se vigia E se hoje for teu último dia De que valeu teu correria? Nada, não valeu de nada Daqui ponto o dinheiro Na cojeada por um cruz do tempo Eles não aceitam isso lá no inferno Nada, isso não vale nada Enche o celeiro com ouro pra dar do dinheiro Junta a grana e capital lá no estrangeiro Faça o nome, monta seu império Dá rolê de BMZ Uma, duas, três motos Raminho, caro, na adega pra encher vários copos Mansão com 15 quartos, jet ski Não engate, tá cheiro que O portão te mora em volta do pescoço Várias viagens, vários modelos Dentro da hidromassagem Que tem muito bem, porque é rouboso Não compor que vier porque Seu pai para pouco, o meu tá para pouco E por isso o menos ficou Ficou nada, segura sem cadeia Justiça do Deus do céu Rico mesquinho vai queimar que nem papel Pra não mudar nada, não altera por criador Dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou Então tu se vigia Diz que hoje foi teu último dia E de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada Pra ter tanto dinheiro Não adianta pôr no curso do terno Eles não aceitam isso lá no inferno Nada, isso não vale nada Debaixo do colchão ou no paraíso fiscal Tem um pouco lá no porão Você acha que tudo isso é normal? Afinal, você pensa a grana nunca é demais Ela traz muita segurança, ela alcança Glória, status, fama e poder Se para isso acontecer, alguém tiver que morrer Você diz, antes ele do que eu, cuido do que é meu E foi pro saco, é só mais um Na tua ponte eu sei que não sobra nenhum Mini fica vivo pra contar história Vira só mais um fantasma na memória E se eu te disser agora que o seu tempo acabou Tua vida foi pesada na balança Todos que roubou, todos que matou E você pisou, pra chegar onde queria Você sabia Você ainda vai provar um paletó de madeira Choro no velório a noite inteira Seus amigos, sua família, você não vai ver Onde estará quando isso tudo acontecer? Gente, jogo, nego Agora de jubilhos, arrependa do mal E pense por sincero, não te ouvirá por mais uma vez Caso contrário, a justiça tem fome O inferno chama o teu nome Então você se vigia Se hoje foi teu último dia E de que valeu tanto correr, vira O meu nome é o do mar Pra que tanto dinheiro...